Olha, atenção, a história de uma outra mulher, você vai acompanhar, tem imagem dela, pra mim a mulher entra numa loja de cosméticos aqui de Londrina, olha só, ela tá quebrando tudo, tá descendo o braço em tudo, nossa senhora, meu Deus do céu, por que que essa mulher tá brava assim? Ela vai pra cima, ela não tá contente, ela quer quebrar mais, um rolo danado, o que aconteceu, Bruno, nessa história? Balança Londrina! As imagens das câmeras de segurança da loja de cosméticos entre as ruas Goiás com a São Paulo, no centro de Londrina, mostram a mulher sendo atendida pela vendedora, ela olha os produtos, prova alguns batons e de repente muda completamente de humor, a cliente parece ter entrado em alguma espécie de surto e quebra os produtos que estavam expostos, Repare que a funcionária da loja tenta parar a mulher, mas ela continua fora de controle, do lado de fora, a câmera flagra um homem que passa e percebe a confusão dentro do estabelecimento comercial, depois do estrago, a mulher sai da loja e vai embora Bom, e logo depois desse ataque de fúria da mulher, veja só como ficou a situação aqui do interior da loja, cremes, sabonetes, perfumes, demaquilantes, muita coisa inclusive que quebra, que tudo veio parar aqui Até que em cima dessa mesa também tinha muitas peças em louça, como essa aqui, graças a Deus, foi intacta, né Glaucia? Só que vários outros produtos, outros objetos como este se quebraram e ela saiu como se nada tivesse acontecido Agora explica para o telespectador que está em casa, qual foi o motivo desse ataque dela? O motivo foi a troca deste batom aqui, que ela não comprou na loja, usado e ela chegou falando que queria trocar o batom A minha vendedora atendeu ela normal, mostrou uns batons para ela, quando disse que não poderia trocar porque o batom não foi comprado aqui Ela começou a derrubar tudo, quebrando tudo e a minha vendedora não conseguia segurar E portanto que ela derrubou da prateleira e veio para a mesa, muita peça de vidro, difusor de ambiente, sabonete líquido, foi para o chão e quebrou Inclusive vocês até tiveram que dar uma limpada, o chão está até grudando justamente para poder receber os outros clientes que viriam depois dela Mas mesmo assim o prejuízo foi muito grande para vocês e também o estado psicológico das próprias vendedoras, né? Sim, ainda até no final ela saiu xingando a minha vendedora, saiu como se nada tivesse acontecido, como se a culpa ainda fosse nossa de não querer trocar o batom para ela E resumindo, esse batom ela não comprou aqui? Não, ela não comprou aqui porque eu não trabalho com essa marca E até se ela tivesse comprado esse batom aqui, nada dá o direito de uma pessoa chegar no estabelecimento comercial, fazer uma farra como ela quis fazer Como que você se sentiu Glaucia como comerciante depois de olhar as imagens? Olha, eu fiquei sem reação porque nunca aconteceu isso aqui, por mais que o produto esteja usado A gente sempre entra em contato com o fornecedor, tenta trocar, eu tento atender a cliente o melhor possível E eu fiquei sem reação sinceramente porque ela não precisava ter feito isso, né? Eu poderia ter dado uma amostra de batom para ela se ela tivesse falado, né? Mas não quebrado, não feito o que ela fez E aí E aí Obrigado.